E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só galera, hoje vai acontecer uma coisa que não está lembrado Hoje temos um evento programado ao vivo lá no canal oficial do Minecraft Que é o evento Minecraft Now deste mês Inclusive, vamos lá no canal oficial para mostrar, tá legal, a live que está programada e o horário Vamos lá Bem, então olha só, estou aqui no YouTube e pesquisei sobre o canal do Minecraft E temos aqui, olha só, essa live, tá legal, que é a live de novembro deste mês Temos aqui o horário e o que ela vai acontecer, que é às 14 horas E a data é hoje, 24 de 11 de 2022 E eu já vou explicar, tá legal, a importância dessa live e o que pode ser exibido aqui Mas antes, cliquei aqui, tá legal, na live, claro, por enquanto não tem como assistir Porque ela não será iniciada, mas vocês podem clicar aqui em receber notificações Para que, no momento em que estiver faltando pouco tempo, o YouTube pode notificar vocês Avisando sobre o início dessa live Lembrando que ela vai ser iniciada de 14 horas Ou seja, 2 horas da tarde Nessa hora, algumas pessoas podem estar ocupadas Mas eu vou tentar assistir aqui o evento completo E depois eu posso trazer o resumo no canal, beleza? Para que todos possam ficar por dentro sobre os destaques Bem, então olha só, de volta aqui no jogo Agora vamos entender, tá legal, o que a gente pode esperar dessa live Desse evento ao vivo Que, inclusive, essa edição do Minecraft Now Pode ser o último deste ano Pode ainda ter um em dezembro Mas não sei se é certeza Então é bem importante que quem puder conferir, tá legal Assista, mas como eu já falei Eu vou ainda fazer um resumo depois Bom, mas olha só Minha expectativa, que eu acho que vai acontecer nessa live São os testes dos novos recursos que foram adicionados Como o bloco musical e a capacidade de colocar cabeças de mob acima Para opções específicas E mais detalhes sobre os recursos que chegaram Que foram apresentados e estão chegando para a atualização 1.20 No entanto, o que eu mais espero São novidades relacionadas ao tema da 1.20 Como a gente sabe, o Minecraft não revelou a temática principal da atualização Apesar de já termos algumas adições Como camilos, as placas suspensas O grande de livros, tá legal Mas claro, são digamos que adições Inclusive os novos ovos de mobs Como o do Ender Dragon, o do Iron Golem Do Golem de Neve Mas claro, são digamos que adições Que não tem uma relação tão grande Ou seja, a temática segue como um mistério Então, o que eu acho que vai acontecer hoje É o teste desses recursos que estão sendo adicionados Tá legal, como geralmente acontece Com alguns funcionários Ou alguns membros de equipe do Minecraft E além disso, devemos ter mais detalhes sobre O Minecraft Legends, o Minecraft Dungeons Entre outras informações relacionadas à comunidade Mas claro, o foco, o que eu espero É realmente o jogo base E principalmente novidades sobre a atualização 1.20 Que eu acho que é o que todo mundo tá esperando Já que ninguém sabe qual é o tema central até o momento É até importante explicar Como esse aqui pode ser provavelmente O último evento deste ano ao vivo Será o momento perfeito, tá legal Para eles anunciarem recursos E eu espero que aconteça Lembrando que a gente já tá no finalzinho do ano Então existe uma pausa, tá legal Que uma parte da equipe do Minecraft faz Como se fossem umas férias Então eu espero que tenhamos, antes dessa pausa As novidades anunciadas Para a próxima atualização Então bem pessoal Esse que foi o vídeo E eu espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa aquele like Se não é inscrito no canal Clique em inscrever-se E também ative o sininho Para receber as nossas atualizações Eu vou nessa Até o próximo vídeo Falou!